Pisos e barras de apoio soltando, falta de acessibilidade nos corredores e rampas, além de inundações sempre que chove. Estes são alguns dos problemas da Vila Dignidade em Araraquara. O local, que hoje abriga 18 idosos, foi inaugurado pelo governo do Estado em maio de 2015, com diversos problemas que limitam a locomoção e prejudicam a qualidade de vida dos internos. Na unidade também não há entradas para ambulâncias. Além dos problemas estruturais que já provocaram acidentes, o mato cresce nos canteiros e inutiliza até mesmo a academia ao ar livre. A prefeitura que faz a gestão do espaço está elaborando um laudo que será encaminhado à CDHU, responsável pelas construções. Nós estamos elaborando um laudo para encaminhar à CDHU. Os problemas aqui encontrados são decorrentes de execução de obra. Tem piso soltando, a construção foi executada, a solução de radier e foi feita no mesmo nível do piso externo. Hoje a gente está com 18 idosos, né? Temos uma casa em reforma e uma que faleceu no final de semana. E os problemas é o comum de uma pessoa com algumas debilidades já, com algumas fragilidades físicas, em questão da idade, em questão de doença, acidentes que já sofreram dentro da casa. Fiquei com uma semana com dor aqui na nuca e na coluna. Eu fiz esse batentezinho aqui e ali na casa do vizinho. Aí os outros também fez. A CDHU informou que a vila foi vistoriada no dia 28 de março e não foram constatados problemas estruturais. A companhia disse ainda que o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros e o abitse da Prefeitura foram aprovados. Ressaltou que a partir do momento da entrega do empreendimento, cabe ao município administrar o trabalho de pós-ocupação, que envolve desde o atendimento social aos moradores até as manutenções preventivas. Já a Prefeitura informou que a limpeza dos canteiros é feita a cada 60 ou 75 dias e que a nova manutenção deve ocorrer na próxima semana. Ao vivo, Milton Filho traz mais informações ao vivo de Araraquara. Milton? Pussi, nós também procuramos pelo Conselho Municipal do Idoso que deveria zelar por essas pessoas, né? Mas a presidente do Conselho disse que nunca esteve na vila, que desconhece os problemas e que não poderia se manifestar o assunto. Agora, para comentar essa situação toda na Vila Dignidade, nós convidamos a advogada Bianca Monteiro Galitesi. Doutora, ao se projetar um espaço para a convivência dos idosos, a acessibilidade e a segurança deles não deveria ser uma prioridade? Boa tarde. Boa tarde. Sim, sem dúvida. Com o avanço da idade, a limitação do idoso, o acesso aos locais, a sua integridade física, acaba ficando comprometido. Você tem um risco maior de dano à integridade do idoso. Então, obviamente, num espaço como esse, principalmente destinado aos idosos, isso era fundamental, isso é fundamental, né? Porque o direito à dignidade, o direito à integridade física, a locomoção, é um direito garantido não só pelas educações específicas, como pela própria Constituição Federal. Doutora, o Poder Público, antes de liberar uma obra, principalmente com tal finalidade, não deveria haver de perto as condições das moradias? Sem dúvida. O artigo 67 da Lei de Licitações Públicas, ele determina que é dever, é obrigação do Estado fiscalizar todo o contrato, no caso dessa situação específica, a obra que foi realizada. Então, ele tinha obrigação de verificar, ele tem obrigação de verificar se a obra está de acordo com a finalidade a que se destina, né? Se ela tiver problemas, ela não vai cumprir a sua função social. E toda essa situação fere a dignidade dos idosos? Sem dúvida, sem dúvida. Isso fere a legislação, né? Você fere a integridade física dos idosos, a dignidade deles, o direito de locomoção, ferindo a legislação, a própria Constituição. No caso de um eventual acidente, quem que pode se responsabilizar? O Estado, sem dúvida. O poder público que é responsável pela obra, né? O poder público que não fiscalizou a obra e que não entregou a obra de acordo com as especificações técnicas da obra. Tá certo, doutora. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações aqui de Araraquara. Paulo Pussi. Eu já, Milton.